Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venta apague minhas margens do sonhar Que enche e te lave da boca o gosto de amar Não colhe o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas negam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sangue Se não fôssemos tão cabeçadoras, seríamos mais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói e ficar sozinha Não cobre tanto a dor da solidão Nem vim culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não colhe o envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas negam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadoras, seríamos mais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói e ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vim culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Nem vim culpar meu coração 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 Nem vim culpar meu coração